Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta segunda-feira, 9 de abril. E nós vamos ao Palácio do Planalto conversar ao vivo com a repórter Gabriela Noronha, que tem os detalhes da agenda do presidente Michel Temer. Olá, Gabriela, bom dia para você. Olá, Thaisa, bom dia, um bom dia a todos. Olha, logo mais às 10h30 da manhã, o presidente Michel Temer participa da cerimônia de transmissão do cargo de presidente do BNDES no Rio de Janeiro. O cargo, antes ocupado por Paulo Rabelo de Castro, passa a ser de Diogo Oliveira, ex-ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Também estão previstas na agenda de Michel Temer reuniões no período da tarde aqui no Palácio do Planalto com Carlos Alfonso Dalburquerque, CEO global da Válide e Murilo de Aragão, cientista político. Thaisa, ontem o presidente Michel Temer definiu que o ministro Moreira Franco vai assumir o Ministério de Minas e Energia. Moreira Franco ocupa atualmente a secretaria-geral da presidência. O ex-ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, deixa o cargo para disputar as eleições. E no sábado, Temer participou da abertura do Simpósio Nacional de Varejo e Shopping em Foz do Iguaçu, no Paraná. Temer reforçou que a parceria do governo com a iniciativa privada é importante para o sucesso de qualquer país. A repórter Caroline Blaut acompanhou o evento, onde o presidente destacou também a importância da reforma trabalhista e da liberação de recursos para movimentar o setor. Vamos ver. Dobra daqui e ajeita dali. O importante para Priscila é não ficar parada. Aos 28 anos, ela conseguiu há um mês o primeiro emprego com carteira assinada nessa loja, em um shopping de Foz do Iguaçu, no Paraná. A vendedora conta que essa experiência a incentiva a sonhar ainda mais alto. Estou tendo uma experiência nova, né? Porque futuramente eu pretendo ter meu próprio negócio, então aqui é um bom começo para mim, né? Nessa mesma loja, outra jovem também conseguiu uma vaga no último mês, mas na função de menor aprendiz. É uma oportunidade super boa. Eu consegui, eu não sei nem como eu consegui. E eu estou aqui trabalhando. Tento cada dia evoluir mais. Assim como Priscila e Rebeca, outras 2.500 pessoas trabalham neste shopping da cidade. Em todo o Brasil, o setor de varejo é responsável por mais de 1 milhão e 200 mil empregos formais, além do recolhimento de centenas de milhões de reais em tributos. Toda essa dimensão do segmento levou mais de 250 empresários do ramo a se juntarem em Foz do Iguaçu para debater os avanços e desafios do setor. Nós temos mais de 30 shoppings hoje em construção. A gente percebe que esse ano já começou bem melhor com a reforma trabalhista, com a retomada da confiança no setor produtivo. Nós temos as exportações também batendo record. Então nós temos alguns indicadores positivos para a economia. Entre os temas discutidos, foi um consenso que a reforma trabalhista feita pelo governo já começou a dar resultados positivos. Ela veio para atender anseios da classe empresarial, o que no final do dia balanceia a relação com os empregados também, para que a gente tenha um sistema mais justo, um sistema mais fácil, consequentemente mais barato. Isso melhora para que os salários possam ser melhores. O presidente Michel Temer participou do evento e destacou as políticas do governo que atingiram diretamente o setor varejista. No ano passado, nós acabamos até fazendo uma liberação do fundo de garantia por tempo de serviço, das chamadas contas inativas, que era um dinheiro do trabalhador, mas que estava lá paralisado, sem produzir absolutamente nada, até ganhando juros pequenos, que depois agora nós reajustamos substancialmente para que tenha um rendimento maior. Mas naquela oportunidade, nós liberamos cerca de 44 bilhões de reais, atingindo 25 milhões de brasileiros. E essa gente foi, ou quitar suas dívidas, ou foi fazer compra no varejo. Foi exatamente o momento em que o índice do varejo cresceu. Cerca de 200 imigrantes venezuelanos já estão em São Paulo, vindos de Roraima. Lá, eles receberão lugar para dormir, comida, escola, atendimento na área de saúde e serão encaminhados para o mercado de trabalho. A enviada especial da TVNBR, Márcia Fernandes, acompanhou de perto a recepção aos venezuelanos e mostra pra gente. No primeiro dia em São Paulo, é hora de se adaptar. Este casal deixou a Venezuela há um mês. Ele era taxista, mas teve o carro roubado. Ela estava terminando a faculdade de biologia, mas já não tinha dinheiro para frequentar a universidade. Quando a fome bateu a porta, venderam um pouco o que tinham e vieram para o Brasil com a pequena Isabela, que tem apenas três meses. No país, não tinha remédios e vacinas para o bebê. Robert conta que faltava tudo, trabalho, dinheiro e comida. Agora que conseguiu se instalar no Brasil, Sarai faz planos. Quer voltar a estudar e trabalhar, começar uma vida melhor. Vamos poder trabalhar, brindar-lhe tudo o que necessita a nossa menina e que ela tenha um melhor futuro para que possa avançar e progredir. Parte dos imigrantes que chegaram a São Paulo está abrigada na Missão Paz, no centro da capital. Eles vão ficar em quartos como esses. Os homens ficam separados das mulheres e crianças. No local, vivem imigrantes de vários lugares, africanos de Angola, Moçambique e Etiópia. Os haitianos são maioria, mas também há cubanos e bolivianos. No total, são 110 leitos, 39 reservados para os venezuelanos que vieram de Roraima. No abrigo, os novos moradores venezuelanos não encontram apenas um lugar para comer e dormir. Aqui, eles têm atendimento médico e psicológico, assistência jurídica e ajuda para conseguir os documentos brasileiros. Eles também recebem as orientações para entrar no mercado de trabalho e cursos de português. Tudo o que for necessário para que eles possam se integrar e viver no Brasil. O fato de chegar aqui, ter um lugar para dormir e para se alimentar, é o primeiro passo. Precisa ter espaços de lazer. Aqui tem, seja para adultos que para crianças. E depois temos uma área de serviços, documentação, atendimento jurídico, psicológico, médico, pediátrico, muito bom para as crianças. E também a parte de cursos, aprendizagem do idioma. Tudo isso facilita a entrada e a inserção no Brasil. Este grupo de venezuelanos mora há alguns anos no Brasil e foi ao abrigo para levar doações e ajudar a receber os conterrâneos. Eles acreditam que este tipo de amparo é fundamental para qualquer estrangeiro. E o Brasil é um país acolhedor e um novo lar. Necessitam, precisam ter um apoio. Sentir-se em família, sentir-se apoiado. Eles já estão apoiados pelo povo brasileiro. Então, é bom que eles vejam a pessoa venezuelana que tende a mão para eles, para que elas se sentem com força para continuar, porque não é fácil para eles. Para Robert, o mais importante é a segurança de que a pequena Isabela vai poder estudar e ter um futuro melhor. Penso que assim ela pode ter um melhor futuro e uma melhor educação. E sim, estou muito feliz porque estamos aqui. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho